Nosso caso de amor No meu caminho, no meu caminho Me sinto sozinho Tô tão sozinho Tantas cartas de amor escrevi pra você Foram tantas loucuras num só coração Já tentei, mas não consigo nem imaginar Viver sem te amar Não vale a pena Não vale não Não vale a pena Coração bate mais forte, chega a machucar Solidão bateu na porta, mas não vou deixar Vou ficar com você Eu já decidi, não vou deixar você fugir Chega de viver sozinho andando por aí Eu não quero mais sofrer Longe de você Esse amor é meu Eita, paixão Jogo tudo de lado Tô apaixonado Adeus, solidão Esse amor é meu E ninguém segura É desejo, é paixão É desejo, é paixão Eita, paixão Porque esse amor é meu Porque esse amor é meu Eita, paixão Jogo tudo de lado Tô apaixonado Adeus, solidão Esse amor é meu E ninguém segura É desejo, é paixão Eita, loucura É desejo, é paixão Eita, loucura É desejo, é paixão Eita, loucura Eita, loucura Eita, loucura Eita, loucura Eita, loucura Eita, loucura Obrigado.